Corinthians e Ponte Preta no Pacaembu Roger cobrou escanteio e a bola foi direto pro gol Gol Olímpico Começou bem o timão em 2007 Roger, Corinthians 1x0 Aí o Castor chutou O goleiro Marcelo fez a defesa Bola tranquila pro Marinho Cuidado Marinho Olha o Finazzi aí Finazzi roubou a bola e fez o gol de empate 1x1 Mas o Marinho não vai começar o ano triste não Porque o Corinthians se recuperou Edson fez tudo sozinho E de longe Bonito gol Edson 2x1 No contra-ataque Roger ligou o Christian Christian avançou Viu o Rosinei chegando E o último gol foi este Do Rosinei Corinthians 3, Ponte Preta 1